Boa noite pra você hoje dia quinze de novembro de dois mil e dezenove estamos aqui na Butterfly Rust para mais uma previsão para o ano de dois mil e vinte e vamos começar com ele nosso presidente da república Jair Bolsonaro o Jair Bolsonaro nosso presidente ele tem que tomar cuidado com a fala ele é ariano ele é muito impulsivo ele fala o que ele vem na cabeça e o presidente da república não pode ser assim ele é o presidente ele é muito impulsivo ele vai continuar no governo sim ele continua no governo até o final Bolsonaro só sai do governo se der uma doença nele ele morrer não tem possibilidade nenhuma dele sair do governo ele continuará sendo o presidente da república a saúde dele tá boa tá muito boa mas ele corre o risco de precisar fazer uma nova cirurgia da mesma cirurgia de correção que ele fez agora e ele tem que tomar cuidado pra não cair porque é uma queda né um tombo como a gente costuma falar pode prejudicá-lo muito agora falando dos nossos ex-presidentes poderá ocorrer a morte de um ex-presidente do Brasil o mais frágil é o Sarney pois ele passou por muitos aborrecimentos doenças graves no sangue ou nos ossos que não tem cura podem ocorrer muito rápido e seria fatal para o presidente José Sarney ele precisa tomar muito cuidado com a saúde dele vamos falar dele agora Sérgio Moro o ministro Sérgio Moro continuará ministro ele anda muito aborrecido enfraquecido também o ano que vem vai estar enfraquecido continua com o ministro não tem possibilidade de cair e vai governar embora com muitas coisas que ocorrerão no governo serão contra a vontade dele mas ele não vai ter como agir vai estar de mãos amarradas mas ele continua como ministro da justiça vamos falar dele agora o homem mais poderoso do mundo Donald Trump será reeleito nos Estados Unidos e continuará governando com mão de ferro e minha câmara apagou mas vamos lá e minha câmara apagou de novo mas vamos lá vamos falar desses dois é o presidente da Bolívia Ivo Morales não aguentou a pressão após tentar fraudar as eleições presidenciais para se eleger pela quarta vez consecutiva segundo afirmou a organização dos estados americanos ao manipular os resultados para afirmar que ganhou já no primeiro turno do opositor Carlos Messa frente revolucionária de esquerda Morales deu um passo maior que as pernas e abriu o caminho para ser destruído não só pelo exército mas também pelos colegas do seu próprio partido o movimento para o socialismo e se alguém dagasse no início do ano em qual país latino-americano um golpe ou renúncia presidencial ocorreria a Venezuela estaria no topo da lista não a Bolívia porque Ivo caiu e Maduro continua há várias respostas mas o mais conveniente até agora é o que considera o talento pessoal do líder político ambos arriscaram muito Ivo errou no cálculo e Maduro acertou e o presidente Ivo Morales que está agora né o ex-presidente né da Bolívia Ivo Morales que agora pediu asilo no México ele que tome cuidado hein o ex-presidente aí recebeu asilo político renunciou a presidência aí da Bolívia tá refugiado no México e o Nicolás Maduro continua lá governando a Venezuela tá lá governando a Venezuela que tá um caos os dois estão correndo risco de vida hein risco de vida mesmo principalmente o Ivo Morales que pode ser vítima aí de um atirador de elite de fora do país ele também que foi notícia o ano todo no Brasil Neymar que se destacou aí nos escândalos esse ano poderá se casar depois de outubro de 2020 com uma brasileira que não é famosa e o STF o STF que se cuide mudanças radicais no STF problemas radicais no STF a serem resolvidos os ministros do Supremo estarão em 2020 de saia justíssima agora no amor como todo mundo pergunte quer saber infelizmente muitas separações as separações aumentarão muito em 2020 as pessoas preferirão viver sozinhas ou na companhia de um animal de estimação que vai infelizmente substituir o filho ou infelizmente para elas operando estará a individualidade de cada um pessoas que só pensam no bem material vão sofrer muito ano que vem agora vamos falar um pouquinho dos empregos olha gente o ano que vem continua com muita dificuldade no setor profissional muita porque nós estamos entrando numa era de automação robótica muito grande e todas as indústrias preferirão os robôs para substituir o homem infelizmente ele vai tirar a as máquinas robotizadas tirarão muitos empregos e os novos programas de informática também que substituirão muita mão de obra no mercado de trabalho então a qualificação profissional é essencial para o próximo ano vamos falar dele agora o ex-presidente Lula o ex-presidente Lula quer paz quer sossego mas tem gente assessores dele gente que vive com ele que não quer que ele fique quieto quer que ele se vingue de tudo que fizeram com ele e o presidente Lula sabe muita coisa mas ele não quer falar ele prefere ficar quieto mas se ele falar se ele for tipo um delator com a famosa delação premiada ele vai derrubar muita gente importante agora o nosso meio ambiente o meio ambiente vai sofrer muito ainda o ano que vem o meio ambiente vai sofrer com muita inundação vai ter muita chuva muitas inundações quedas de barreiras e muitas estradas cuidado ao viajar por encostas vocês precisarão ter muito cuidado na chuva bairros que ficarão desimados pela água cidades perto dos grandes rios ficarão ilhadas uma cheia muito grande no nosso país e na Amazônia na Bahia Ceará e Mato Grosso continuarão as queimadas infelizmente o presidente não tem mais controle sobre isso infelizmente ele perdeu a mão das queimadas vamos falar agora da economia a economia não melhora não viu muito muitos desapontamentos aí do presidente que vai mexer na economia continuará mexendo e vai ter muito muito muita desaprovação da população muitas dificuldades a possibilidade de quebra de bancos nacionais e internacionais e grandes empresas consolidadas que vão fechar vão sair do mercado ou vão para uma outra área para uma outra linha a possibilidade do ministro guedes sair do governo por problemas de saúde também é prevista no tarot agora vamos falar das pedras do ano a cor do ano será o azul e o amarelo porque o regente de 2020 é o nosso sol a nossa poderosa estrela né maravilhosa então a cor do ano é esse azul que eu estou usando com essas pedras para tirar um pouco microfone com esse tom de pedra e também água marinha topazio e água marinha as pedras do ano e a cor também amarelo laranja e azul claro e para você usar um pingente você pode usar pingentes de insetos para o ano que vem que vão né pode ser uma pombinha pode ser um beija-flor mas de preferência é claro uma borboleta simbolizando a butterfly rustin a rádio mais moderna do Brasil vamos falar agora um pouquinho da moda para 2020 por ser um ano regido pelo sol muito brilho na moda de 2020 os signos mais beneficiados em 2020 aquário e libra são os signos que mais se darão bem o ano que vem e quem é de outro signo e tem ascendente em aquário ou em libra se dará bem também os signos que serão mais prejudicados em 2020 câncer e capricórnio para quem tem ascendente em câncer e capricórnio também o canceriano tem possibilidades de perder pessoas da família e o capricorniano possibilidades de problemas de saúde né para o ano de 2020 então tá aí a previsão completa para você que já estava preparada aqui já faz um tempo para passar para vocês meu muito obrigado a todos e eu queria pedir a todos os inscritos no canal e a todos os que curtem a página da butterfly rustin para se ainda não estão inscritos no nosso canal do youtube se inscreverem eu vou fazer a previsão também do tarô de signo por signo em breve e também ative o sininho das notificações e se você quiser dar uma força para o nosso canal compartilhe no facebook marque 5 amigos tá aí a previsão para 2020 muito obrigada a você e aí 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 Obrigado.